Oi gente, tudo bom com vocês? Segundo episódio do nosso top favoritos de 2018 E hoje eu vou contar pra vocês quais foram os meus co-washes favoritos de 2018 Bom, 2018 eu não testei muitos co-washes diferentes Na verdade eu tenho um pouquinho de apego a produtos de limpeza, gente Sejam condicionadores, sejam co-washes Eu sempre fico apegada a alguns e aí é difícil de conseguir me libertar daquele produto Antes de eu começar a contar quais foram os meus top 3 co-washes favoritos de 2018 Eu queria te pedir pra se inscrever aqui no canal E ativar as notificações pra você receber sempre em primeira mão o conteúdo que eu tenho produzido por aqui 2019 vai vir bombando, bombandíssimo E eu preciso muito da ajuda de vocês pra conseguir trabalhar com o YouTube Então bora lá, a meta é 60k da Tami até o final de 2018 E eu quero comemorar isso numa live com vocês aqui no canal no dia 31 Então se a gente conseguir chegar dia 31 eu tô aqui com uma live pra vocês verem a bagunça Das blogueiras tudo aqui em casa comemorando o ano novo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com o top 3 aqui dessa listinha Que foi o Comigo Ninguém Pode novo da Lola Gente, eu comecei a testar esse produto para fazer resenha comparativa com o Comigo Ninguém Pode antigo Eles são bem parecidos, então eu resolvi trazer o novo porque ele tem mais quantidade e a embalagem dele também é bem melhor Mas se você tiver o antigo aí é a mesma coisa praticamente, tá? A fórmula mudou pouquíssimo E o Comigo Ninguém Pode é um co-wash limpante muito suave, né? Ele não tem agentes de limpeza como alfóteros nem sulfatos Ele tem alguns agentes de limpeza naturais E ele tem o ceramido propil de metilamine Que eu acho que eu comentei no vídeo Que é um componente que desembaraça muito o meu cabelo Desmaia o cabelo Então eu gostei demais, demais desse co-wash Ele tem alguns outros ativos na fórmula que são bem interessantes Tem aloe vera, tem glicerina, tem óleo de melaleuca que é incrível para o couro cabeludo Tem óleo de girassol Tem arnica que também é muito bom para o couro cabeludo Tem vários extratos de frutas Tem o mentol que dá aquela refrescância no couro cabeludo Ele tem alguns aminoácidos também na composição Que ajudam aí na massa, a repor massa do nosso cabelo na hora da lavagem De forma segura, tá bom? Então o Comigo Ninguém Pode foi um dos co-washes mais maravilhosos de 2018 A reformulação tá ótima, na minha opinião Gostei bastante Ele faz uma limpeza na medida, uma limpeza suave Uma limpeza que não deixa o seu cabelo ressecado Nem oleoso É um co-wash hidratante Pra quem não gosta de anfótero Essa vai ser uma opção incrível pra vocês, tá? O Comigo Ninguém Pode de novo Vocês já encontram lá na Dermabox Cosméticos O link da Dermabox tá aqui embaixo Junto com o meu cupom de desconto Vocês ganham 5% de desconto na compra E parte da sua compra também me ajuda a pagar os boletinhos no final do mês O meu segundo top, o top 2, é o co-wash Kiss Me Softly da Canoa, tá bom? Esse co-wash aqui, gente, é muito, muito, muito suave Ele faz uma limpeza bacana do cabelo Mas ele também entrega um pouquinho de nutrição Eu achei ele muito desembaraçante, sabe? O cabelo fica bem alinhado, bem brilhante Ele não espuma na hora da lavagem O Comigo Ninguém Pode espuma um pouquinho Esse aqui não espuma E a composição dele também é bem bacana Ele tem óleo de coco Ele tem óleo de rícino Que é muito bom pra estimular o crescimento do cabelo Tem glicerina e tem aloe vera Que também ajuda na hidratação do fio E também tem manteiga de carité, tá bom? Como agente de limpeza Ele tem o gliceril cocoete Que ajuda aí a limpar um pouco melhor o cabelo Ele não tem anfótero na composição, tá? Então é um co-wash muito gentil Muito suave com o seu cabelo Vai te ajudar a limpar sem embaraçar Sem embolar o cabelo Aquela limpeza bem suave mesmo Que vai ser mais mecânica Você vai precisar estimular mais a massagem Pra conseguir limpar Mas ele vai dar uma limpeza muito bacana Sem ressecar o seu cabelo Sem retirar aquilo que o seu cabelo precisa Que é a hidratação e a nutrição natural Do seu fio Então canoa Maravilhoso esse co-wash Tive uma oportunidade de testar E fiquei muito feliz Esse ano eu testei vários produtos da canoa Que eu morri de vontade Inclusive tenho que trazer resenha do shampoo E da Wave Protein pra vocês Eu vou trazer no próximo ano, tá? Fiquem tranquilas São produtos muito bons Produtos de qualidade profissional E que eu recomendo muito pra vocês Por fim, mas não menos importante O meu top 1 esse ano Foi o co-wash higienizador de Mari Morena, tá? A Mari Morena eu tive o prazer De ser embaixadora da marca esse ano Eu não sou mais embaixadora Mari Morena O programa de embaixadores acabou na marca Mas mesmo assim Eu continuo usando os produtos Porque são maravilhosos Esse co-wash aqui deve ser o terceiro Ou o quarto que eu uso esse ano, gente Eu já usei demais Ele já tá acabando também E também vocês encontram na Dermabox, tá? Esse co-wash ele tem como base O óleo de coco, a jujoba e a arnica A arnica é muito boa pro nosso couro cabeludo Como eu já disse pra vocês sobre o outro A melaleuca também tá presente aqui nessa composição, tá bom? E como agente de limpeza Ele tem a coca midopropil bitaína Que é um alfótero bitaínico Que ajuda a intensificar um pouco mais essa limpeza, tá? Como vocês sabem Eu tendo a favoritar sempre em primeiro O co-wash com alfótero Porque eles funcionam melhor no meu cabelo Não que esses dois sejam ruins por conta disso Por não ter o alfótero Não é isso É que o meu couro cabeludo é mais oleoso Então quando eu tenho o alfótero Eu consigo uma limpeza prolongada Um pouco mais de dias com cabelo sem oleosidade E é o que eu consigo com esse co-wash aqui da Mari Ele tem uma espalhabilidade muito boa Muito, muito bom Um rendimento muito bom também Ele custa aí uma base de R$39,90 Mas você consegue um rendimento muito bom com esse produto E por isso que eu sempre indico ele A composição é boa A textura é boa A limpeza é boa E o preço compensa Porque você não gasta muito produto de uma vez E já tem resenha de todos esses produtos aqui no canal Tem do co-wash da Mari Do Comigo Ninguém Pode E também do co-wash da Canoa Vou deixar os links aqui embaixo Para vocês conferirem antes de comprarem Verem qual é o melhor para vocês Consulta os preços Consulta a resenha Porque eu estou falando mais detalhadamente De todos eles por lá, tá bom? E é isso, gente Esses foram os meus top co-washes favoritos de 2018 Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esquece de curtir Comentar aqui embaixo Quais foram os seus co-washes favoritos desse ano Me indiquem co-washes por aqui também, tá bom? E não esquece de compartilhar esse vídeo Nas suas redes sociais No seu WhatsApp Nos seus grupos do Facebook Porque isso ajuda muito no crescimento do canal, tá bom? Pega o link Joga naqueles grupos de WhatsApp de cabelo Que eu sei que você participa Porque isso ajuda muito a gente que produz conteúdo aqui no YouTube, tá bom? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau!